Salve galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nós de novo Vocês não estão enjoados de nós não? Deixa nos comentários, nós já estamos enjoados de vocês Mas hoje viemos aqui aproveitar esse sol maravilhoso Que está muito espetacular Verão começou, galera, para quem não sabe Verão começou E viemos aqui em Figueira da Costa Quase 60 quilômetros de distância De leiria da nossa cidade E essa praia aqui é uma praia Linda, gente Fenomenal E vamos mostrar para vocês aí o nosso passeio de hoje Como é que vai ser o nosso dia Aqui as bikes, galera, ó Para quem quiser alugar as bikes Para andar aqui Olha esse prédio, gente Olha o tamanho desse prédio Que luxuoso Está muito gostoso hoje Está gostoso ou não está, amor? Que dia que é esse, galera? Que dia que é esse? O verão chegou com tudo Figueira da Foz O que você está achando desse passeio, filho? Fala Está legal? Está legal esse passeio, filho? Estou todo fresquinho, gente De roupinha de calor Né, amor? Que gostoso, mamãe Olha aqui, galera Tem as quadras Ó, para quem gosta de jogar basquete Ali, futebol Aqui na beirada da praia Aberto, ó Para quem quiser Lá na frente Tem um parquinho É, lá no Rio É um dinásio Ah, é um dinásio É verdade É que eu vi uma criança lá Eu acho que é que era É uma criança, não é? Ah, eu sou cega Então tudo E olha os prédios Olha, está ventando um pouquinho, galera Não sei como é que vai sair o áudio Mas está ventando um pouquinho Mas está muito calor Que amor demais Limpar nas mãos, né, amor? Já fez suas compras de hoje? Ah, vim para comprar um óculos E saí com um monte de coisa Ah, sacola Veio para comprar óculos Você comprou biquíni, amor? Comprou biquíni Olha esse vento Tem uma paradinha ali, gente Um chinuquinha Vamos comprar um óculos Um biquíni Comprou uns biquininhos Com um chinuquinha Né, filho? Aqui Vamos A gente está podendo andar, galera Acabou a quarentena Mas sempre Quem for entrar no estabelecimento Tem que usar máscara Tem que passar o quijão Que fica logo ali na porta Tem um limite máximo de pessoas, né? Está bem seguro Comprei esse óculos, gente Olha, ali no Chinoca 3 euros 3 euros Nesse óculos E o seu, amor Mostra aqui o seu Óculos 3 euros também, né, amor? 3,5 3,5 A senhora que atendeu a gente ali no Chinoquinha Pensa numa senhora educada e simpática, né, amor? Conversando com a gente Estava comprando o biquíni Ela veio me mostrar o bojinho do biquíni Que eu podia colocar mais ou menos Falei, não, preciso colocar muito bojo É uma senhora bem simpática 3,5 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto